O item de número 20, processo número 485007251-201091, pedido de reconsideração interposto pelas empresas Santa Maria Energias Renováveis S.A., Santa Helena, Ventos do Santo, Uriel, Nova Asa Branca 1, 2, 3 e Nova Eurus 4 Energias Renováveis S.A. em face do despacho número 3101, de 2014, referente às conexões dos parques eólicos que aportaram garantias na chamada pública número 1, de 2010, na subestação João Câmara 3. Relatou o diretor Tiago Correia. Em 2010, 28 centrais geradoras eólicas sagraram-se vencedoras do leilão de energia de reserva, foi o LER 5, de 2010, e no leilão de fontes alternativas 07, também de 2010, para geração de energia na região de João Câmara, no estado do Rio Grande do Norte. Neste mesmo ano, a ANEL realizou a chamada pública número 1, de 2010, para que as centrais geradoras e vencedoras dos leilões retroreferidos pudessem manifestar seu interesse em compartilhar as instalações de transmissões de interesse exclusivo de centrais de geração para a conexão compartilhada, as ICGs, especialmente na subestação João Câmara 3. Como resultado da chamada pública 1, todas as 28 eólicas manifestaram-se com interesse em se conectar na ICG em tela. E as eols da Coppel, que participaram da chamada pública, foram as a Branca 1, as a Branca 2, as a Branca 3 e EURUS 4. Em 21 de março de 2011, a empresa de pesquisa energética definiu que a conexão das eólicas à subestação João Câmara 3 se daria via o agrupamento dessa em sete grupos. Em razão das dificuldades relacionadas a cruzamento de linhas e outros, as eólicas solicitaram no dia 22 de fevereiro de 2013 a revisão dessa forma de agrupamento para a conexão à subestação, prevendo, então, na solicitação delas, a entrada de 10 linhas, 10 entradas de linhas. Em novembro de 2013, foi emitida a resolução autorizativa 4.443, que autorizou a implantação dos reforços na subestação João Câmara 3, associados à conclusão do terceiro e do quarto banco de autotransformadores. Tal expansão, prevista para entrar em operação a partir de abril de 2016, visa permitiu acesso de mais 28 novas centrais eólicas. Então, são 28 mais 28, 56, né? Em 6 de 12 de 2013, a Coppel protocolizou a carta 27, informando sobre a aquisição e o controle acionário da Azeol Santa Helena, Santa Maria e Ventos do Santuriel, respectivamente, otorgados pela portaria 274 de 2012, 207 de 2012 e 201 também de 2012, que se sagraram vencedoras do leilão de energia de reserva 3 de 2011. Então, aqui eu faço um primeiro destaque, que aquela chamada pública para a ICG era para os leilões de 2010. Em conformidade com as otorgas, essas usinas têm conexão prevista no barramento de 138 KV da subestação João Câmara 3, mas elas não participaram da chamada 1 de 2010. Essas três usinas da Coppel também não se encontram entre aquelas consideradas dentro da autorização de reforços promovidas pela resolução 4443 de 2013. E por intermédio da carta 25 de 2013, a Coppel solicitou a transmissora responsável pela construção da subestação, que é a Extremos, transmissora do Nordeste, a definição de Bs para entradas da Azeol Santa Helena, Santa Maria e Ventos do Santuriel. Posteriormente, como não houvesse resposta, via solicitar a conexão provisória dessas no B4, juntamente com as eólicas Asa Branca 1, 2, 3 e EUROS 4, conforme consta na carta 289 de agosto de 2014. Em fevereiro de 2014, foi emitida a resolução autorizativa 4526, que autorizou a manutenção do ponto de conexão em caráter definitivo da EOL Cabeço Preto 4, uma das 28 eólicas que estariam conectadas na subestação João Câmara 3, de responsabilidade da distribuição da COSERM. Dessa forma, a conexão da EOL Cabeço Preto seria diretamente com a distribuidora, liberando um espaço de conexão na João Câmara 3. Em 7 de 2 de 2014, as 27 eólicas remanescentes, na chamada Pública 01, que apresentaram o peito de reagrupamento dos parques elétricos, retirando a entrada de linha da Cabeço Preto e propondo duas soluções, como uma denominada provisória, com agrupamento em sete entradas de linha, e outra denominada definitiva, com agrupamento em nove entradas de linha. A solução com nove entradas de linha considerou a possibilidade de construção de espaço para mais duas entradas de linha até 2016, junto com as obras de expansão da subestação João Câmara 3, autorizadas pela resolução 4443. Em junho de 2014, a Coppel protocolizou a Carta 68, requerendo principalmente a ampliação do barramento de 138, que é a via da subestação João Câmara 3, a construção de um B específico para a conexão definitiva dos parques eólicos Santa Helena, Santa Maria e Vento Santuriel, e que fosse autorizada a conexão provisória no B4, do barramento de 138 da subestação João Câmara 3, dos parques eólicos Santa Helena, Santa Maria e Vento Santuriel, e a concessão de 30 dias para a ampliação do barramento 138KV da subestação João Câmara 3, e a construção de B específico para possibilitar a transição da configuração provisória para a configuração definitiva. Em 13 de 6 de 2014, foi emitida a nota técnica 159, conjunta da SCTSRT, que analisou a solicitação dos empreendimentos participantes da chamada pública 01. Em 18 de 7 de 2014, a CPFL-NG Renováveis, a DOBRAV-NG-SA e a EDP Renováveis Brasil, e a Gestão Peólica, empreendedores detentores das centrais horas identificadas na Resolução Autorizativa 4443, protocolaram a carta acessante sem número de 1º de julho de 2014, na qual apresentaram a proposta de conexão provisória com 7 entradas e outra definitiva com 13 entradas, considerando o número total de acessantes da subestação de 58. A diretoria fez publicar o despacho 3.111, em 12 de agosto de 2014, por meio do qual acata a proposta de acessantes de uma configuração provisória e outra definitiva, com 7 entradas e 13, respectivamente. Na configuração provisória, as reóis da Coppel, a Assa, a Beira Asa Branca 2, 3, 4, Santa Helena, Santa Maria e Ventos do Santuriel, ficariam concentradas no B4, na parte provisória, e, na definitiva, passariam todas as 7 para o B9. Inconformada, em 26 de agosto de 2014, a Coppel interpôs recursos em face do despacho 3.101, requerendo, na forma provisória, a conexão dos parques históricos Nova Asa Branca, Nova Asa Branca 2, Euros 4, Santa Helena, Santa Maria e Ventos do Santuriel, no B4. E, na forma definitiva, as conexões de Nova Asa Branca 1, Asa Branca 2, Euros 4, no B4, e as reóis Santa Helena, Santa Maria e Ventos do Santuriel, no B9. Alternativamente, a conexão provisória definitiva dos 7 parques no B4, sem mudanças posteriores. E, caso não definido, pedido de reforma do ato e mantida a decisão original, que seja concedido o período de carência de 60 dias para mudanças sem prejuízos decorrentes da indisponibilidade de geração menor. Em 1º de 9 de 2014, o processo foi bem distribuído. Em 31 de 10 de 2014, a Atlantique Energias Renováveis, que seria a geradora com conexão no B4, na configuração definitiva, apresentou contras-rações aos recursos da Coppel. E, em duas oportunidades, em 2015, os representantes da Coppel foram recebidos pelo meu gabinete em reuniões marcadas a seu interesse. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Trata-se, portanto, então, de análise dos recursos da Coppel em face do Espaço 3.101, que pôs fim à controvérsia iniciada em 2011 sobre a conexão de centrais eólicas participantes da chamada pública 01 e da subestação João Câmara 3, referentes ao número de entradas de linhas ou respectivos agrupamentos para a conexão de casa central. Registra-se, de plano, que as discussões acerca dos arranjos de conexão na subestação João Câmara 3, como de resto em qualquer subestação que tenha um grande número de acessantes, não é assunto trivial. No caso, acomodar 58 agentes de geração sem que haja conflitos de interesse é tarefa de alta complexidade, se não impossível. Há dificuldades de toda sorte, técnicas pessoais, empresariais e por aí vai. O fato é que, independentemente da solução adotada, haverá insatisfeitos. Nesse sentido, que fique claro que o que se busca aqui é definir uma configuração que ao mesmo tempo atenda a maioria dos interesses, com o menor impacto possível sobre os demais, e atenda sobretudo ao interesse público. Não se trata de encontrar a melhor solução, mas a melhor solução possível. Compulsei os autos em detalhe na busca principalmente de falhas ou imperfeições na análise técnica realizada pela ANEL, que pudesse ter inadvertidamente causado algum dano ao recorrente, mas não encontrei. Ao contrário, observei equilíbrio e sensatez na abordagem das questões com conclusões que demonstram compromisso com a verdade material. Não ganha os agentes, não ganha o país, não ganha o consumidor com a demora na solução deste caso. No detalhado e completo voto do relator que subsidiou a emissão do despacho 3.111, que foi o diretor Rave, só posso dizer que a solução apresentada é tecnicamente perfeita, não merecendo qualquer reparo. Penso que ao incorporar os reclamos da maioria e acatar as indicações das áreas técnicas da ANEL, o diretor produziu para o caso a solução de impacto técnico e econômico reduzida sobre todos, inclusive a recorrente. Não posso deixar, inclusive, de mencionar que me causou espécie de recurso. De fato, me pareceu mesmo de início que não estava presente o direito de agir da recorrente, considerando que foi bastante beneficiado com a decisão. Observe-se que conseguiu todos os envolvidos a viabilização da subestação João Câmara III, fossem esses agentes de geração, transmissora ou órgãos, evidassem esforços para acomodar nessas subestações aseólicas Santa Helena, Santa Maria e Vento Santuriel, adquiridas tardiamente pela Copel e originalmente não participantes da chamada pública 01 de 2010. Então, a gente já tem uma subestação que tem que entrar na 56, depois 55, unidades geradoras. Você acha espaço para as três delas, sem ela precisar fazer um bem novo ou uma expansão. E ela ainda assim entra com um recurso, reclamando da solução encontrada. Mas creio que o direito de agir reside na percepção que tem a Copel de que a decisão não maximiza seus ganhos, deveria ser reformada. Isso certamente não lhe é proibido, mas não se justifica face à grande complexidade que tem sido acomodar a todos os 58 interessados em se conectar na subestação. Observa-se que a única indicação de planejamento no que diz respeito a aseólicas Santa Helena, Santa Maria e Vento Santuriel, consta no alto de outorga, onde se dispõe que cada uma das usinas se conectaria diretamente no barramento 138 KV da subestação João Câmara III. Na época da realização do LER 3 de 2011, a subestação João Câmara III já havia sido otorgada a extremosca. Bem, então, a aseói Santa Helena, Santa Maria e Vento de Santuriel, como as demais vencedoras neste leilão, solicitaram sua conexão com base no que dispõe a resolução 320 de junho de 2013 e na resolução 389 de 2009, e submeteram seus procedimentos de rede. Por esse motivo, o fato de acopiar o alegar que fez requerimento oficial de um B exclusivo para conectar suas eólicas Santa Helena, Santa Maria e Vento Santuriel, em nada muda a situação. Não se instala aí uma relação de obrigatoriedade, mas de intenção, cujo resultado dependerá de vários fatores, tais como a ampliação na subestação, a regularidade do pedido, o estudo feito pela EPE, acordo entre os interessados e etc. Ademais, qualquer decisão tem que considerar que há 55 outros acessantes cujos interesses também precisam ser respeitados. Quanto ao acordo de agentes geradores de 1º de julho de 2014, que apresentou a definição da configuração final das entradas de linha da subestação João Câmara III, o fato de não ter contado com a participação da Copel não invalida. Sua definição considerou majoritariamente os parques eólicos que participaram da chamada pública 01. Na verdade, não a participação dessas três eólicas da Copel, porque quatro participaram, ainda com outro proprietário, mas as obrigações são subrogadas. Não havia como não há qualquer impedimento a um acordo entre os envolvidos. Então, a Copel pode achar uma solução que não seja administrativa. Não tem nada ainda que impeça. Ademais, a Copel alega que a decisão de concentrar definitivamente seus parques eólicos do BEI-9 acarretará riscos comerciais e técnicos, sem, no entanto, qualificá-los. Inclusive, uma das propostas dela é que pode ficar todo mundo junto, desde que seja no BEI-4. Então, porque ela não quer o custo de transferência para a solução definitiva. Quanto ao período de carência de 60 dias solicitado para a transferência das eólicas para o BEI definitivo, sem penalizações por problemas de gerações, vale ainda o disposto à nota técnica 159 de 2014, das áreas conjuntas, SCT e SRT, a qual avalia que, por se tratar de mudança de acesso, com a necessidade de implementação de infraestrutura adicional, aquela que contrataram originalmente pela Extremos, por meio do contrato de concessão 08-2011, os geradores não devem ser isentos de suas responsabilidades no eventual período de transição, entre as configurações de agrupamento para a conexão da subestação João Câmara 3. Inclusive, tem solução técnica para não ter problema de continuidade. É só, de novo, uma questão de custo. Então, não é demais relembrar o que leciona o professor Reive no seu voto, que originou o despacho combatido, que, como as obras em expansão da autorização da Resolução Autorizativa 4443 ainda não começaram, caso realmente deseje uma nova entrada de linha 138KV, a Coppel deverá solicitar e justificar junto à NOS, para que o operador, após avaliação conjunta com o planejamento e a transmissora, permita aparecer de acesso, referendo, prevendo a disponibilização de espaço para com a nova entrada de linha no barramento 138. Esse rito está previsto no artigo 8º da Resolução Normativa 320. Ou seja, nunca foi negado ela a regra normal. Ela quer um atalho. Por isso que eu até achava que, de fato, não tinha nem caso de recurso. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.007251 de 2010-1991, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso da Coppel, manejado em favor da Santa Maria Energias Renováveis, Santa Helena Energias Renováveis e da Ventos de Santuriel, da Nova Asabranca 1 Energias Renováveis, da Nova Asabranca 2 Energias Renováveis, da Nova Asabranca 3 Energias Renováveis e da Nova Euros 4 Energias Renováveis, interposto em fácil despacho 3.111 de 12 de agosto de 2014. É o voto. Em discussão? Parabéns aí, o diretor Tiago, realmente, acho que foi um voto muito completo aí, ilustrativo. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e não dar provimento ao recurso da Coppel, os termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Obrigado.